Acabei de derrotar aqui um Camarassauro, agora só está a carcaça dele aqui. É mentira! Brincadeira galera, eu não derrotei o Camarassauro. Na verdade eu achei essa carcaça aqui enquanto estava indo para a montanha dos Trikes, que é logo a frente. Saca só o tamanho do Camarassauro comparado ao nosso Ipodilo. E sim, eu estou aqui de Ipodilo, como vocês podem ver. Estou procurando alguma coisa para a gente, como de costume, vocês sabem, para a gente caçar ou até socializar, caso for algum outro Ipodilo. E eu já vou comer. Caraca, eu não tinha visto, velho. Eu não vi que eu estava ficando com sede. Agora eu vou ter que sair correndo aqui. Ainda bem que tem um lago logo a frente. Eu vou comer só um pouquinho mais. Eu acho que se eu me alimentar um pouco... Aí, já está valendo. Vamos embora. Vamos sair correndo aqui e ir em direção ao lago que tem na montanha dos Trikes. Daí a gente aproveita e já dá uma verificadinha ao redor para ver se tem alguém. Mas você está certo disso? Já cheguei como? Tomando aquele daninho só para ficar esperto, já que eu estou com sede. Pelo menos a gente conseguiu chegar a tempo, já está valendo. E não tem ninguém aqui? Vamos tomar água, então. Aproveitar, né? E ficar claro olhando em volta. Aí a gente já... Ih, já foi. Perfeito. Maravilha. E já temos a primeira vítima aqui, ó. Vou pegar. Pronto. Cheguei dando uma mordida. Só para ele ficar esperto. Mais uma aqui. Ah, já vai cair, galera. Começou a correr. Mas não foi o suficiente para escapar da gente. Vamos devorá-lo agora. E aí seguimos viagem. Muito bom. É bom que daí a gente já fica 100%, né? Um pouco menos preocupado. Para caso a gente não encontrar ninguém, pelo menos em relação à fome, já está tranquilo. Realmente. Vou ficar um pouquinho aqui na carcaça, até porque eu vou ter que recuperar mesmo. Vamos deitar aqui. Aí, o nosso hipodilo está como? Daquele jeito. Espera aí que eu acho que escutei aqui um hipse. Um Orodromeus. Aqui para o lado. Eu vou dar uma olhadinha só para ter certeza. De repente pode ter algum outro dino com ele. Foi por aqui, ó. Escutei agora um piscitaco. Ih, rapaz, tem bastante dinossaurinhos aqui, ó. Perfeito, né? Mas vou voltar para a carcaça e ficar com ela. Eu acho que eu acabei de enxergar uma carcaça aqui. Outra carcaça. Sério. Eu estava descendo dali de cima e vi uma coisinha aqui para o lado. Eu não tenho certeza. Acho que foi por aqui, ó. Ali, ó. Olha só. O que é isso aqui? Não consigo ver direito. Ah, é um pack. É um pack juvenil. Na verdade, parece até um Stig Moloch. Caraca, caído aqui, ó. Não tem ninguém em volta. Pelo menos eu não estou vendo. Vamos comer então, né? Claro. Eita, nossa. Uma carcassinha aqui para a gente. Ai, que dia nisso. Vou ficar olhando em volta porque, sei lá, né? Meio suspeito. Uma carcaça aqui abandonada no meio do nada. É verdade. Será que faleceu de fome o pack? Pode ser. Mas, será que não tem comida aqui? Eu acho que tem, galera, na verdade. Então, eu não sei o que foi exatamente. Eu também não posso dar as costas para o lago, né? Porque vai saber o que pode aparecer. Monstro do Lago Ness. Ipo Espino. Mosasauro. Qualquer coisa. Tá, eu viajei aqui. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Acabei de encontrar um pack correndo aqui. Eu vi ele passando enquanto eu estava descansando. O que é muito bom porque eu já estou ficando com fome. E eu só tenho que encontrar um lugar para descer aqui tranquilamente. Aqui, ó. Perfeito. Eu vi ele passando correndo. E eu já pensei, caraca, é agora, galera. Parecia que era um pack adulto. Então, vai ser uma batalha irada se a gente conseguir pegar ele desprevenido. Vamos ver. Uma batalha rápida, na verdade, se eu pegar ele desprevenido. Então, vamos torcer para a gente acabar com tudo logo. Porque pack é dificinho, galera. Não é tão fácil derrubar se ele é completamente adulto. Se ele for só um adultinho assim, aí não é tão difícil. Para onde ele foi, velho? Eu vi ele para cá. Será que eu vou ter que utilizar o faro? Ah, eu não acredito que ele foi embora. Nossa, perdi o pack, cara. Não. Será que ele foi aqui tomar água? Ah, lá está ele, ó. Achei. Ah, beleza. Ele está tomando água ali, ele não viu. Falei que tinha enxergado? Será que só tem ele? Eu acho que sim. Tá, ele está aqui embaixo. Não tem mais ninguém aqui, né? Acho que não. Ali não é? Não. Beleza, vou dar a volta e tentar pegar ele. Está aqui na frente, eu acho. Ali, ó. Ok. Bora. Foi. É agora. Aí, peguei. Aí. Aí. Mordei. Nossa, tomei uma cabeçada. Tá, ele não parece ser totalmente adulto. Ele é adulto. Mas eu acho que ele não é completo. Ó, mandei um grito aqui. Eu consegui ferir ele, então a gente trabalha com isso, né? Com o sangramento. Ó, está agachadinho ali. Vai tomar só mais uma. Eu acho que eu posso tomar uma cabeçada tranquilo. Então, vamos aproveitar aqui, ó. Toma, mordi. Ah, ele errou. Ah, isso vai ter que custar, amigo. Aí, ó. Caraca, estou tomando muito. Caraca, derrubei. Aê. Maravilha. Outra carcaça de pá. Aquela lá eu consegui devorá-la toda. Vamos ver se essa aqui eu consigo também. Mas vamos se alimentar agora, porque foi uma batalha insana. Foi difícil até. E ele não era todo adultão. Ele era adulto, mas na média. Pequeninho. Aí, comi. E agora eu chego do outro lado e tomo água. Opa! Escutei alguma coisa aqui para o lado. Sério. Está vendo? Vai cruzar. Acho que vai passar ali, ó. Ó. Caraca, eu vi esse tiracossauro. Ó, mandou um grunhido de novo. Exatamente o grunhido que eu tinha ouvido. E está vindo correndo. Mandar amizade para ele. Está vindo para cá, ó. Ó, bonito esse tiracossauro. Mandar amizade porque eu já tenho comida, né? Aí, está aí na plantinha ali, ó. Achei que ele ia vir tomar água. Eu vou girar aqui. Pelo menos é um herbívoro. Melhor do que fosse um carnívoro. Porque se fosse, tipo, a Indominus, um Rex, ou de repente um Hipo, ou até de médio porte mesmo, alossauro, já seria incômodo. Ó, mandou uma amizade mais uma vez. Caraca, bem na hora que eu eliminei aqui o pack. Chegou esse tiracinho. Aí, dando algumas mordidas aqui para ficar, né, 100%. Olhando em volta. Não. Mandar mais um grunhido para ele. Aí, amigo. Facerão. Está indo embora agora. Ok. Vamos continuar aqui com a nossa carcaça. Já está ficando de noite agora. O sol já passou do meio-dia. E tem uma Indominus bem ali, ó. Ela está olhando para mim. Agora olhou para o lado. Lá está ela. O bom é que eu já estou, né, 100% aqui. Já devorei a carcaça do pack. Ô, se levantou. Mandar amizade. Foi bem aonde o estiraco passou. Será que ele caçou o estiraco? A Indominus? Ou o Indominus? Não sei se é um macho ou uma fêmea. Pela coloração, parece um macho. Ih, mandou ameaça. Eu acho que ele não tem cara caçar, não, galera. Eu acho que ele não caçou o estiraco. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. É. De fato, não caçou o estiraco. Ó. Está em posição de bote para mim. Eu poderia fugir, né? Mas eu acho que eu vou dar uma mordida nessa Indominus. Mandei aqui já um grito. Ó. Ai, ai, ai. Está se aproximando. Mandei aqui um grito para ele. Opa. Ih, rapaz. Ai, ai, ai. Eu não posso tomar uma mordida, né? Isso que é complicado. Uh, ele foi abaixado. Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu me afastar dele. Porque se vir correndo vai ser complexo. Tá, tá ali. Eu vou fingir que eu vou para um lado e vou para o outro. Ó, se liga. Uou. Tá, coloquei aqui no meio das árvores. O que é muito bom. Ah, está ali presito. Árvore pegou. Aí. Nossa, quase. Toma, mordi. Acertei. Aí, ó. Aí. Toma, acertei. Ha, ha, ha. Toma essa, Indominus. Calma aí que eu tenho que olhar para frente, né? Senão eu vou bater a cabeça. Nossa, está muito perto. Ai. Não, não. Ah, bate. Agora eu, bati a cabeça na árvore. Que burro. Dá zero para ele. Nossa, eu não contava que... O meu erro, na verdade, foi que eu não percebi que o Indominus, ele estava agachado. E aí, ele pegou a velocidade e por isso conseguiu me alcançar. Eu não contei com isso. Aí acabou, né? Que, infelizmente, a gente faleceu. E isso que a gente foi muito bem, né? Colamos atrás. Eu poderia ter ficado um pouquinho mais, mas decidi sair porque o Indominus tem aquele bug, né? Do Giga de conseguir morder de longe. Então, complicado uma batalha. Foi mais pela zoeira mesmo. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. É isso aí. E fui! Lembrando que a gente tem, né? Ou seja, membro do canal. E também, caso você queira ir no site oficial, tem produtos lá iradíssimos. Beleza? Também temos o Instagram, Russell Player. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho